Olá, meus camaradas do grupo Padre Biapina, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei e estava olhando a minha timeline no Instagram E aí eu me deparo com uma foto de uma pessoa que eu sei que essa pessoa consume e faz parte do universo olavético Essa pessoa é olavete, é uma pessoa que consome as coisas do Olavo de Carvalho E essa pessoa estava pedindo que o novo ministro da saúde fosse o Dr. Maluquinho Mais conhecido como Ítalo Marcílio Um cara que há um tempo eu tive uma desavença na internet E aí o que as pessoas se perguntam é o seguinte Tá, mas qual é o problema do Bolsonaro indicar este cara? Bem, para quem não o conhece, o Ítalo Marcílio é um psiquiatra coach E só por fazer coach, daí você já tira o tipo de coisa e o tipo de conteúdo que ele passa na internet Então, em 2018 eu namorei uma moça e essa moça consumia os produtos e as aulas que esse cara vende na internet Então eu comecei a assistir as lives dele junto com ela E depois eu comecei a seguir no Instagram e eu pude constatar várias e várias coisas neste cara Primeiro que ele é um charlatão de internet Essa foi uma das conclusões que eu tirei das coisas que eu vi Ele é um charlatão de internet porque ele usa de uma retórica, de uma programação neurolinguística Para te colocar para baixo Ele começa a dar uma palestra e começa a falar sobre algum tema aí da sua vida Algo que esteja relacionado a um problema que várias pessoas têm E ele te coloca lá embaixo, ele te derruba E ele te coloca um pouco para cima E ele injeta, digamos que ele tenha a cura Ele te deixa doente Aí ele te dá um pouquinho da cura Você se sente um pouco melhor Se você quiser ficar 100% curado Ele te dá a cura completa Se você comprar o que? A aula dele, o curso dele E ele vai te ensinar como agir Então ele sempre tem aquele jeitão coach de ser de Ah, você não pode ser fraco Ah, você não pode ser isso Você não pode ser covarde, não sei o que É o bichão, é o machão Se você assistir uma live dele Você vai constatar Que o senhor Marcille sofre de um enorme narcisismo Ele é um cara que sempre está se vangloriando Que sempre está se gabando Então você percebe isso nele Isso é bastante perceptível Além de tudo isso, como se isso já não fosse pouca coisa O cara ainda é olavete O cara ainda é aluno do Olavo Aí vocês já tiram daí o nível do cara O tipo de coisa que o cara diz O cara é um bolso olavete E como se isso, ser um bolso olavete Ainda não fosse suficiente para ser uma coisa ruim Ele, segundo ele, ele como psiquiatra Atendeu um paciente Que se dizia pedófilo Ele atendeu um pedófilo E o tratamento do cara Foi uma coisa assim, surreal Acho que o Conselho Mundial de Psiquiatria Se é que existe, com certeza deve existir Dentro da OMS Deveria falar com um cara desse Porque segundo ele Ele descobriu a cura da pedofilia Ou pelo menos a dica para ela O caminho para chegar a ela Ele simplesmente disse Que curou um pedófilo Receitando a ele A seguinte coisa Meu amigo Você sente desejo por criança? Pois eu quero que você vá no puteiro Eu quero que você escolha Uma prostituta Com uma carinha de criança E com um jeito de criança E aí você vai estar curado E assim o cara fez E segundo a história dele Foi assim que o pedófilo Se curou de sua para Nossa Como ninguém nunca pensou nisso Como ninguém nunca pensou Numa coisa dessas Mas o Ítalo Marci Ele achou Porque ele é o bichão E daí Você percebe O nível De pessoa Do tipo de pessoa Que os bolsos Olavetes Querem colocar Como ministro da saúde E o que mais me irrita O que mais me deixa É plerpexo Errei Corta O que mais me deixa Simpasmo São Pessoas que se dizem Católicas Católicas do tradicionalismo De a missa tridentina E tal Abrirem a boca Para comemorar Esse tipo de coisa Ou Das duas Uma Ou uma pessoa dessa Não sabe quem é o Ítalo Marcile Ou então Se ela sabe Ela é um hipócrita É uma dessas duas coisas Porque é injustificável Que um católico Defenda Que um cara desses Seja ministro da saúde Um cara com uma conduta dessa Uma conduta anticatólica dessa Um cara que é lotado De condutas anticatólicas Em que inclusive Voltando ao assunto da treta Que eu tive com ele na internet Para ser mais preciso No Instagram Ele escreveu uma coisa lá do Olavo Eu comentei acerca do assunto Com base No que a doutrina da igreja diz E o cara Por não saber Responder a minha pergunta Simplesmente Me bloqueou E assim Caiu O reinado do bichão Você não é o bichão? Ele não sabe de tudo? Não é aluno do Olavo? Por que ele me respondeu? Eu fiz uma pergunta simples E é esse o tipo de gente Que os bolsos ou alavetes Querem colocar Mas o que é mais lamentável É que existam Católicos Que se dizem tradicionalistas Apoiarem um cara Com esse tipo de conduta Com esses tipos de conduta Porque não é só uma Então meus amigos Fiquemos de olho E é isso Se você gostou desse vídeo Curtam Compartilhem Comentem Vamos buscar ser mais Pass É Pass Corta Vamos buscar ser mais Participativos Aqui no nosso canal E Nós aqui do Padre Biapina Nós gostamos muito disso Nós gostamos de interação Gostamos de interagir com vocês Tá bom? Um forte abraço pessoal Tchau, tchau, tchau